Você sabia que tem gente ganhando até R$ 8.750,46 no mercado de design gráfico? Pois é, hoje a gente vai bater um papo em que eu vou te mostrar as oportunidades que o mercado de design gráfico te permitem e alguns atalhos para você chegar nesse resultado mais rápido. Quando eu comecei, eu comecei exatamente como designer gráfico. Me apaixonei, tive contato com o meu primeiro programa, que na época era o CorelDRAW, e isso, gente, foi há mais de 20 anos atrás. A primeira etapa da minha jornada foi trabalhar exatamente como designer gráfico, com a criação de peças gráficas, panfletos, cartazes, folders, outdoor, principalmente as mídias tradicionais. Hoje temos as novas peças focadas em divulgação de Instagram, WhatsApp, embound marketing, entre outras, que são chamadas as novas mídias. Só que na época eu percebi que as oportunidades eram muito maiores do que pareciam. Eu estava numa época em que a internet era discada, e tinha aquele barulhinho assim, ó. A internet era lenta, mas os comerciantes já tinham percebido que a página web poderia ser um novo ponto de venda, então o pessoal não parava de querer fazer páginas. Como a principal habilidade que eu precisava para ser web designer é o design, o que eu percebi é que o web designer é o responsável pela parte visual. Então, eu precisava de duas coisas, eu precisava da habilidade HTML e CSS e a parte design. Então, gente, eu já tinha 50% e resolvi encarar esse desafio. Gente, só para fazer um link, um outro vídeo que eu falei anteriormente, assista o vídeo Qual a melhor maneira de dar o passo inicial. Eu coloquei aqui para vocês, deve estar aparecendo o link agora. Agora, por que eu estou te falando isso? Porque quando eu comecei, eu era como você, eu tinha várias dúvidas e não tinha orientação adequada para chegar onde eu cheguei. Não sei se você já sabe, mas hoje eu tenho uma escola, que é um centro de treinamento autorizado Adobe, e o design gráfico foi essencial para me chegar onde eu estou. Agora, vamos aos dados. Eu fiz um levantamento baseado no Carchu, que é atualizado de 3 em 3 meses, mais ou menos. Em sua 48ª edição, ele contou com mais de 400 mil entrevistas e mais de 2 mil cidades do país. Segundo o estudo, a área de criação ocupa mais de 50% das posições do ranking. E o gerente de webdesigner tem o cargo mais bem pago da lista, com salário de 8.750,46 centavos, como eu falei no título anterior. Agora eu vou te falar o que ganha os principais cargos que eu considero mais relevantes para a carreira de um designer. Se liga aí! Gerente de webdesigner, 8.750,46 reais. Coordenador de criação, 5.378 reais. Supervisor de criação, 4.545. Designer de produto, 2.171. Designer gráfico, 1.611 reais. Assistente gráfico, 1.424. Agora o que eu recomendo para você? Para você chegar no topo, você precisa conhecer uma base de design. As principais ferramentas, e é claro, os principais conceitos de alinhamento, proximidade, repetição. Eu não sei se você percebeu, mas além do design gráfico, você vai ter que ter outras habilidades. Como ser um webdesigner, precisando saber HTML, CSS, JavaScript, entre outros. Agora se você realmente quiser chegar no topo, eu recomendo você conhecer um pouco de marketing, um pouco de negócio, para chegar como gerente web. E assim você chegar nos seus 8.750,46 reais, como eu falei no título. Isso não sou eu que estou falando, são os dados baseados no Cachu. Agora se você tem alguma dúvida, você pode entrar no Cachu e terminar de validar essas informações. Gente, tudo isso que eu estou falando é para você que for trabalhar para uma empresa. E é claro, se você for trabalhar para você, pode ganhar muito mais que isso, pode ganhar muito menos, e isso vai depender das suas habilidades de design gráfico, gestor web, gestão de marketing, entre outras. Então, se você quer chegar ao topo, não existe atalho. Você vai ter que se esforçar bastante e se preparar para ser um profissional de alto nível. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre mercado de trabalho e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri